Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje a gente vai falar desses dois produtinhos aqui. A caneta delineadora de sobrancelha da Luizance e a sombra para sobrancelha da Visela. E antes da gente continuar esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal é muito importante, me ajuda muito. E comente, se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, se você quiser me perguntar alguma coisa, é só colocar nos comentários que eu estou sempre respondendo vocês. Bom pessoas, então hoje a gente vai falar desses dois produtinhos. Esse aqui é um lápis chanfrado para sobrancelhas da Luizance. Eu ganhei esse lápis no dia que eu fiz aquela compra na revenda de cosméticos. Eles me mandaram. Ele é assim, ó. Ele parece muito aquele lápis da Benefit. E ele é marronzinho. Tipo uma serinha. E aí, eu tenho assistido muitos vídeos de maquiagem. As meninas têm falado muito bem desse produtinho aqui. Que é a sombra para sobrancelhas Hello Brown da Visela. E eu estou muito de olho nessa marca. Esse aqui é o mais claro. Deixa eu ver se tem aqui. A Corum, ó. Esse aqui é a Corum. Tem um... Tem desse produto na Cor 2, que é mais escuro. Mas eu achei que na Cor 1 ia ficar bom para mim. E como eu nunca vi esse produto para comprar. Eu comprei pela internet. Eu comprei a número 1. E eu já experimentei. Eu usei essa aqui, a corzinha mais escura. E eu estou gostando. Deu certinho para a minha sobrancelha. E aí, hoje, eu vou fazer um lado com essa e um lado com essa. Para a gente ver quais vão ser os resultados. Eu vou passar o dia gravando. E aí, no fim do dia, eu venho para contar para vocês. Bom, para a gente começar esse vídeo, eu vou dar algumas explicações. Não, mas já vou começar já fazendo, né? Vou começar com um pincelzinho desse aqui. Que tem uma escovinha de um lado e chanfrado do outro. E eu vou começar a fazer o seguinte. Eu não gosto muito desse tipo de caneta. Eu não gosto muito de pastinha. Eu não me adaptei a esse tipo de produto. Eu não gosto. Eu prefiro mil vezes produtos assim, em pó. Eu me adaptei melhor. Eu acho mais fácil de trabalhar e mais rápido. E eu tenho a sobrancelha um pouco diferente uma da outra. Essa daqui é mais bonitona, mais preenchida. E essa daqui, ela é mais tortinha e falta. Como eu estou acostumada a usar produto em pó, e essa sobrancelha é mais complicada, eu vou usar em pó deste lado. E a canetinha da Louis Ancy deste lado, tá? E aí, eu vou começar com em pó, que eu estou mais acostumada e trabalho melhor com esse produto. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro pentear ela para cima. Eu tirei a sobrancelha esses dias. Tem uns pelinhos tortos aqui, ó. Mas eu não vou tirar ele, porque se eu tirar, ela vai ficar com um buraco aqui. Ah, mas tá muito feio, né? Vou tirar sim. Pera aí. Deixa eu achar a pinça. É, só aumentou aqui a minha falha, né? Mas tudo bem. Então, eu vou vir, eu penteio para cima, que é sempre como eu faço. Vou pegar aqui o produto. Esse lado mais escuro. Vou começar a preencher, como eu sempre preencho. Eu não estou usando o primer de sombra, mas essa sombra, ela é super pigmentada. Não precisa de primer, tá? Aí, agora, eu vou abaixar a sobrancelha. E eu vou vir delimitando. E eu vou vir delimitando aqui em cima, ó. Até onde eu quero que ela vá. O problema na minha sobrancelha não é na parte de cima. Na parte de cima, eu nem tiro o pelinho. É a parte de baixo mesmo. Que é onde eu tiro e ela ficou com uma falha bem aqui, assim, ó. Que dá para ver bem. Então, eu tenho que vir pintando essa partezinha aqui embaixo, para não ficar muito diferente da outra. E agora, eu vou vir preenchendo o meio dela, né? Pronto. Ficou um pouquinho para fora aqui, mas na hora que eu for passar o corretivo, não vai dar diferença. E agora, vamos para esse produtinho aqui. Eu olhei alguns vídeos das meninas passando esse produto. E eu não sei para vocês, ele não é muito escuro. Eu acho que vai ficar boa a cor. Mas vamos ver se eu vou acertar, né? É que eu já tentei outros produtos desse daqui. Até a canetinha da Benefit. Canetinha não, né? O lápis da Benefit. Gente, não dá certo. Eu não sei porque produto de cera, de lápis, não funciona muito comigo. Mas vamos lá. Ele tem um tamanho legal, assim, né? Ele é meio chanfradinho. E vamos lá. Ele é bem pigmentado, ó. Ai, meu Deus. Olha, já fiz coisa errada aqui, né? Ficou meio para forinha aqui, né? Vou eu pentear para baixo. Vamos ver se eu consigo esfumar isso aqui. Porque aqui, ó, ficou delimitado bonitinho. Aqui não ficou muito, né? Então, tentar fazer fica igual. Agora, eu vou passar um corretivo na pálpebra, né? Aqui, delimitando direitinho. Para a gente ver bem o resultado, como ficou. Agora, eu vou pegar uma esponjinha e fazer o resto da pálpebra. Aí, acho que eu passei muito produto desse lado. Aproveitar passar aqui na olheira. E aí, foi muito produto mesmo, né, gente? Aproveitar aqui, espalhar bem. Bom, vou dar a última penteada aqui. Prontinho. Esse lado aqui é com a sombra. E esse aqui é com o pincel. O que que eu achei, gente? Eu achei o seguinte. Eu sempre gosto de efeito desse aqui. Eu acho mais bonito. Não sei porquê. Eu acho que eu tenho mais controle com o pincelzinho, né? De fazer esse biquinho aqui, ó. Que eu acho bem bonito. Tá vendo? Esse lado aqui ficou meio arredondado. Não ficou assim... Do jeito que eu gosto. Mas, vamos ver duração e tudo mais. Eu tenho muito vídeo para gravar hoje. Eu vou fazer um vídeo de maquiagem e tudo mais. E depois, eu volto mais tarde para mostrar para vocês como que está a coisa no fim do dia. Se derreteu ou se durou. Enfim, todas as impressões que eu tenho deste produto. Tá bom? Então, até mais tarde. Vou mostrar bem pertinho para vocês. Então, é isso aí. Mais tarde, eu volto para mostrar para vocês. Bom, pessoas. Voltei. Agora são... Seis horas e dez minutos. Eu comecei a gravar por volta de uma hora. Uma, duas horas da tarde. E a sobrancelha foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu não lembro se eu marquei o horário. Se eu falei com vocês sobre o horário. Mas, hoje estava um dia muito quente. E... E aí, eu acho que... E eu tive que sair algumas vezes, tá? Eu estou gravando direto desde então. Então, eu acho que é mais do que o suficiente para a gente testar e ver se o produto é legal ou não. Vou olhar aqui bem de pertinho. Ó, olhando de pertinho, eu vejo que esse lado aqui, ó, está bem intacto. Do jeito que ficou mesmo. Do jeito que eu fiz. Esse lado aqui, ó, ele não fez esse biquinho. Tá vendo o que aqui faz, ó? Porque eu não consegui desenhar. Por causa da ferramenta, né? Por causa do... Daquele... Deixa eu mostrar de pertinho para vocês verem. Esse... Negocinho aqui, ó. Ele é assim, meio... Triangular, ó. E aí, é diferente do pincelzinho chanfrado, que a gente consegue fazer esse... Esse biquinho mesmo aqui que eu estou falando, sabe? Ó, que fica aqui bem bonitinho, bem bicudinho. Aqui ficou meio arredondado. Chega pertinho. Tá vendo, ó? Aqui eu fiz tipo um biquinho aqui, porque esse pincel é assim. Agora aqui, tá vendo que ele ficou meio... Sei lá. Fica meio esfumado esse começo da sobrancelha quando faz com esse... Com essa ferramentinha aqui. Eu achei a ferramentinha legal, assim. Achei a pigmentação boa. A pigmentação dela, eu acho que... Não sei se ela tem outras cores. Aqui ela não tá dizendo nada. Aqui só dizendo. Lato chanfrado para a sobrancelha dark brown. E... Não diz cores. Não sei se tem outras cores. Eu acredito que não. É uma cor bem coringa, assim. É uma cor bem... É... Que eu acho que dá para todo mundo. Mas não é um produto que ganha meu coração, não. Porque eu acho que a sobrancelha feita com a sombra em pó, ela fica muito mais bonita. Você consegue fazer um biquinho, você consegue esfumar mais o comecinho. Eu, na minha opinião, gosto mais, tá? É... Não achei ruim o produto. Achei um produto bom. Achei o produto que você faz fácil, né? Ele não fica com aquela sensação de gel. Porque, às vezes, quando eu usava o lápis universal, como eu tenho aquela serinha, ela ficava... Grudava tudo a minha sobrancelha. E ficava bem, assim, com aquela sensação que eu tinha passado gel. De... De ficar dura mesmo. E eu não gosto. É isso que eu não gosto. Que nem essa daqui. Você tá vendo? Os pelinhos estão bem... Essa daqui já segura um pouquinho mais, né? Porque tem mais produto. Eu gosto mais da sensação dessa daqui. É... Eu não acho que eu vou migrar pra esse tipo de produto. Eu gosto mesmo da sobrancelha feita com a sombra em pó. Acredito que eu vou continuar usando a sombra em pó. Mas, se vocês têm alguma sugestão, alguma opinião, alguma... Um jeito diferente de fazer, vocês me falam. Porque, de repente, também é o jeito que eu não faço direito. Ou, sei lá, Não tô sabendo aproveitar melhor do produto. Mas é isso, gente. Eu acho que esse tempo que a gente ficou, deu pra ver bem. Ela não derrete. Não é aquelas coisas que derrete, que fica melequenta. Ou que sai feio. Não. Tá bonito aqui. A maquiagem tá ok. E não muda de cor. Porque já aconteceu de eu comprar lápis universal que mudava de cor. Ficava meio... É... Meio avermelhado. Esse não muda de cor. E é isso, gente. Eu gostei do produto, mas eu acho que eu ainda prefiro em pó. Mas é uma preferência muito minha. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima.